Diversão mesmo, só na hora da live, né, Simão? Sim, temos a live do dia, amigado. Oba! É assim, eu recebi pro Zaca agora, é uma mulher cantando como a Rosana, hein? Como uma deusa. A Rosana? Aquela cantora dos anos 80? Sim, tá aqui, vamos ouvir? Vamos ouvir a live do dia. É quarentena! Acabou o álcool gel Só peço que não toque isso Não quero ver o sem mais ninguém Não tem muito gol Coisa melhor do mundo, é brasileiro com tempo livre Não tem muito gol, não tem muito gol, não tem muito gol, não tem muito gol, é brasileiro com tempo livre